Caçador Andei fazer uma canoa Fundo preto e parra clara Dois trimos de Guarantã E um varejão de Guaissara Ai, ai, o apoio tu peça uma roupa Joga uma água, o pote para Tem uma trela de cachorro, um marego e a caissara A sua especialidade, Orianta e Capivá Ai, ai, sorte os cachorros no rastro Vai reventando o taquara Alô, Zico Eu tenho uma cartucheira De qualidade bem rara É uma, dois canos trunchados E até pranchão ela vara Ai, ai, anta deita na fumaça Na hora que ela dispara Segura essa, Zico Benelli A anta se atira na água Na correnteza não para Vai com a cabeça de fora E a dois canos já dispara Ai, ai, a bicha prancheia na água É só fisgar ela na vara Do couro eu tranço, laço, cabeçada E rebe a cara A carne eu vendo no açougue Mas pro gasto nós separa Ai, 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 também faço meus pagodes Nas noites de lua clara Uou!